Aí João, o sistema novo de filtragem que eu montei com a tua caixa d'água Do motor, ó O motorzinho tá aqui Aí de baixo Entra aqui Joga em cima das espumas, tem espuma, tem aquela lona ali perfurada Tem saco de rafia, tá cheio de caco de tijolo, telha Aí ó, como ela já segurou a sujeira, ela sobe Desce pelo cano aqui Desemboca aí, ó Ideia pro pessoal do grupo Desemboca aí Desemboca aí Desemboca aí Desemboca aí Desemboca aí Desemboca aí